Olá, o Programa de Estudos Medievais, PEM, UFRJ, foi criado em 1991 e reformulado em 1997. Desde então, passaram a ser articuladas de forma mais estrita as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, os professores do Instituto de História Andréia Frazão, Leila Rodrigues, Paulo Duarte e Paulo Pachá são responsáveis pelo PEM UFRJ, centro de investigações que tem contribuído para a consolidação dos estudos medievísticos na UFRJ e no Brasil. Dentre outras ações valorizadas pelo PEM, destacam-se as orientações de pesquisas de graduandos e pós-graduandos, a participação e organização de eventos acadêmicos, sobretudo as semanas de estudo medievais, e atividades de extensão e divulgação científica, realizadas tanto no UFRJ quanto em outros espaços, como escolas, igrejas, hospitais e sindicatos. Além disso, o PEM se notabiliza pela ênfase na produção de material bibliográfico. Este conjunto se caracteriza por sua extensão e variedade, visando a alcançar diferentes públicos, daquele diretamente associado à academia, aos professores e demais interessados neste período histórico. Assim, destacam-se atas de eventos acadêmicos, obras coletivas e autorais, traduções críticas e os catálogos filmicos, que chegaram à sua quarta edição. Recentemente, o PEM produziu o Ageografando, jogo destinado ao público escolar e que reforça as correlações entre extensão e o ensino de história medieval. Em caráter experimental, a TV PEM UFRJ se volta à realização e publicização de nossas atividades periódicas de divulgação científica abertas ao público. Neste sentido, desde sua inauguração, em 17 de abril de 2020, foram lançados vídeos com palestras e debates com os temas Reflexões Acerca do Diálogo entre o Cinema e a Psicanálise, ministrada pelo professor Fábio Frazão, e Caminhos e Possibilidades de Estudo do Estado na Baixa Idade Média, proferida pelo professor João Serenê. Também estão sendo produzidos e disponibilizados episódios das webséries A Idade Média no Cinema e Santos em Imagens. Esperamos que aproveitem, comentem, curtam e compartilhem. Sigam o PEM nas redes sociais. PEM UFRJ